Por enquanto, nós vamos até o nosso estúdio lá em Brasília para ouvir a nossa analista Basília Rodrigues sobre essa história, né, Basília? São tantas possibilidades de análise que a gente mal sabe por onde começar e por onde terminar, dado o absurdo do que a gente está assistindo e está acompanhando, né? Mas eu queria perguntar a você sobre uma delas, que é o impacto eleitoral, se é que haverá impacto eleitoral, impacto para a campanha, especialmente do presidente Jair Bolsonaro, que como a gente mostrou mais cedo, foi ao longo do dia adaptando o discurso, né? Num primeiro momento ele condena a reação, mas condena também a decisão que determinava que Jefferson voltasse para a cadeia, até que no final do dia ele disse que o Jefferson é aliado do PT, e não dele, que é um criminoso e que no governo dele quem atira contra a polícia é tratado como criminoso. Ou seja, ele foi adaptando o discurso na medida em que provavelmente ele foi sendo orientado sobre a repercussão muito ruim de um aliado tão relevante ter feito tudo o que fez, né, Basília? Bom dia. Olha só, você fez aí uma avaliação de cenário que é exatamente a que a gente consegue fazer nesse primeiro dia após a cena de cinema, né, ali, e muito midiática sendo filmada pelo próprio preso e por aliados dele que conseguiram gravar cada take ali, jogar na internet, de dentro da casa, da entrega das armas, virou mesmo ali uma cena de filme protagonizada por um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Então, de amigo, dada aí a repercussão, de amigo, Roberto Jefferson virou, ele nem mesmo tirou uma foto comigo, não tem uma foto dele comigo, frase do presidente Jair Bolsonaro. De coordenador informal da campanha do presidente virou o maior problema para a campanha de Bolsonaro nesta semana, que é a mais importante, a mais sensível de uma corrida eleitoral. A última. A gente está há uma semana da definição de quem vai ser o próximo presidente do Brasil. O Brasil é muito sensível, é um momento de grandes escorregadas e grandes lances para as campanhas. A prisão de Roberto Jefferson deu um nó nas estratégias da campanha de Bolsonaro para quem estava se preparando para esta última semana de ofensiva, antes da definição nas urnas, de bater contra o seu arquival, Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente no que diz respeito à criminalidade, bandidade, corrupção. Pois bem, deu um nó na campanha de Bolsonaro, que não esperava começar esta semana tendo que administrar esta crise, vendo aí a prisão de um apoiador de primeira linha. Durante o primeiro turno, as sabatinas, os debates eleitorais, o candidato do PTB, partido do qual Roberto Jefferson é presidente de honra, foi Padre Kelmo, que mais serviu de linha auxiliar, de assistente do presidente Bolsonaro nos debates, nos ataques à esquerda e especialmente a todos os rivais, mas especialmente à esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, acabou deixando apoiadores do presidente até sem discurso, porque no primeiro momento eles saíram contra a Polícia Federal, uma polícia, uma instituição ligada à área de segurança pública, que é justamente uma das plataformas de campanha de Bolsonaro. Agora de manhã eu conversei, agora de manhã mesmo, eu conversei com alguns delegados da PF, claro que essa apuração vem desde ontem, mas para sentir o termômetro no dia, agora de manhã eu conversei com alguns policiais para que eles pudessem, delegados, para que eles pudessem fazer uma avaliação. E o clima é de revolta com o comportamento de Roberto Jefferson ontem, sobre aí aquele vídeo em que aparece um policial da PF conversando com Roberto Jefferson, em que ele até ri quando Jefferson fala que jogou granadas contra os policiais. Para este ponto, gerou ali um discurso controverso, eles querem apurar mais o que aconteceu, saber se não seria até uma tática, um tipo de estratégia de um policial que estava na negociação em tratar de uma maneira muito conivente uma pessoa que estava sendo presa. O que eu ouvi dos delegados hoje de manhã? Que eles sentiram alívio com esta situação, até mesmo, porque poderia ter sido muito mais dramática, ter se tornado mais drástica o final de toda essa situação de prisão de Roberto Jefferson, já que ele estava armado mais do que isso. Como a justiça ontem colocou na decisão que o levou à prisão mais uma vez, ele possuía um arsenal de armas dentro de casa. Então, era um preso em condição de prisão domiciliar que mantinha um arsenal de armas. Em outras palavras, se isso fosse na favela, se isso fosse no morro, com certeza a abordagem policial não teria tido este patamar. É, Basília, você lembrou bem, né? Fosse essa abordagem em qualquer outro ponto do Rio de Janeiro, como uma pessoa de outra cor, talvez a gente estivesse assistindo a outras cenas, né? O resultado teria sido outro. São muitas as perguntas para as quais a gente vai tentar trazer resposta aqui ao longo da manhã. E como o Roberto Jefferson tinha acesso a esse tipo de armamento, é uma das principais, né, Basília? A gente está atrás dessas informações aqui para vocês.